Crônicas Noturnas de Comunicação, Giovanna Leonard destaca personalidades Dia Nacional de Lutas do Povos Indígenas no Brasil. Cada fracasso ensina o homem algo que ele precisava aprender. Charles Dickens, escritor nascido em 7 de fevereiro de 1812. A história hoje registra o nascimento de Dom Helder Câmara em 7 de fevereiro de 1909. O arcebispo de Recife morreu em agosto de 1999. Um legado teológico, social e humano. Em andamento, processo de beatificação de Dom Helder Câmara. O canal da família lembra o pianista Pedrinho Matar, primeiro grande artista com programa na Rede Vida, Pedrinho Matar morreu em Santos em 7 de fevereiro de 2007. 16 anos de saudade. Hoje, o país celebra o Dia Nacional do Gráfico. O Brasil hoje é chamado a celebrar o Dia Nacional de Lutas dos Povos Indígenas. A tragédia dos Yanomamis despertou maior urgência para a causa. Um sentimento de atenção plena, social e humanitária. A data hoje recorda 1756, quando o nativo guarani Cipete Araju morreu em defesa dos indígenas dos sete povos das missões. Em 2023, depois de 263 anos da morte do indígena, os povos nativos seguem lutando pelo direito à terra, contra a destruição da natureza e pela demarcação das áreas. Giovanna Leonardo para a Rede Vida, frente a frente e com a missão de comunicar. É isto. Tchau, tchau.